Vamos nessa palestra, cadê a minha torcida aí? Chegando de ser feliz! Venceu na comunidade do Moreno, meu irmão! Tritando, tanto a sete, viva a vida branca! É muito bom, filho! Perfeitamente, pelo NARUNA da Rolagem! Eu já sei o que vem campo! Então canta! Canta, te julga! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Quando o Injeixá viu a pôr do guerreiro Sou eu, o Orixá, consagrado nesse chão O que o Moreno é verdadeiro O que você valeu é mais para o padrão Para o Injeixá, viva a pôr do guerreiro Sou eu, o Orixá, consagrado nesse chão O que o Moreno é casa mesmo E o meu acesa mesmo é na escola do padrão Sou o Lombo é terra, o Santo Benigno Que quer o respeito Deus a menina entre ar e areia E o que o Injeixá, o Rioxá, o Rioxá, o Rioxá, o Rioxá, o Rioxá O Rioxá, o Rioxá, o Rioxá, o Rioxá, o Rioxá Sou tudo que casa, o Péu e o Alô! Seu prazer, desejo e coragem A parte da casa, o cheiro, o amor Só pra acabar, o povo veio trazer Queria pra nós, eu sou Azeite doce, o amor, o amor Pra festejar a vida Perder a vida Com o Filho de Alperio Oxum Baroê, Exu Saúl, João Baroê Nas ruas de Eusã A espada de Olhá e Angu Perder a vida Com o Filho de Alperio Oxum Salão de Marocu Eu vou, o Píblia, o Amigo, o Lombo Com o Paulo de Alperio Oxum Com o Filho de Alperio Oxum Eu vou, o Píblia, o Píblia Com o Filho de Alperio Oxum A ver De novos lares concorragos Buscando o prédio Resiliente, inovação No jovem do beco Força e alerta Na diversidade Poder, nasceu o amor Futuro e ancestralidade E a festa do que eu sou A luta Would Me O Eu Foi O D E o amor do meu, sou eu o orixá, gostando desse chão, porque o morel é o cantamento, eu quero ser o amor, sou eu o orixá, gostando desse chão. E o amor do meu, o morel é o cantamento, eu trouxe a barbela, eu quero ser o amor, sou eu o orixá, gostando do meu lindo, eu quero ser o amor, sou eu o orixá, gostando desse chão, porque o amor do meu, sou eu o orixá, gostando desse chão. Amém. 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 Amém.